Salve rapaziada, continua na série aí que eu tô fazendo de como você aprender a dirigir do modo mais fácil que tem e no vídeo de hoje eu vou tá ensinando vocês aí a achar o ponto da embreagem rapaziada o que é o ponto da embreagem? Simplesmente rapaziada, é o lugar que a gente vai deixar a embreagem e o carro vai tá querendo sair, certo? sendo que a embreagem pisada lá no fundo o carro tá tipo de ponto morto a embreagem aqui no meio ela tá no ponto da embreagem e ela solta, o carro tá em movimento né, já tem que tá em movimento, ela tá livre, de boa certo rapaziada? pra tá pegando aí certinho o ponto da embreagem a gente precisa obviamente ligar o carro né vamos conferir aqui se tá no ponto morto vamos ligar o carro ligar o ar aqui pra não fazer muito barulho e o que que a gente vai fazer rapaziada? vai pisar na embreagem até o fundo, certo? vamos colocar na primeira e vamos tá soltando a embreagem levemente rapaziada levemente mesmo ó mais um pouquinho vocês vão perceber que o carro vai começar a tremer rapaziada dá pra ver aqui pelo retrovisor ó não sei se tá dando pra vocês perceberem que ele tá tremendo deixa eu ver outra coisa o câmbio, tá vendo que ele tá tremendo um pouco o volante o carro está no ponto da embreagem rapaziada mais do que eu soltar daqui ele vai morrer vocês querem ver ó vou pisar aqui no freio e vou soltar ó vai morrer ó morreu viu? então tipo aquele é o ponto da embreagem ou seja, no meio dos três pontos né que ela totalmente pisada né no fundo no meio que é o ponto da embreagem e ela totalmente solta que é os três pontos o ponto da embreagem é então no meio certo? vou fazer de novo aqui pra vocês conseguirem pegar direitinho ó vou ligar o carro né pronto liguei o carro pisei na embreagem até o fundo coloquei na primeira e vou soltar agora vou pegar desse ângulo aqui rapaziada vou tentar pegar lá embaixo deixa eu ver ó vou soltar a embreagem vou soltando devagarzinho devagarzinho pronto o carro começou a tremer se eu soltar mais ele vai morrer né então ó tudo tremendo aqui do carro ó tem carro que é silencioso não dá pra gente perceber direito mas esse daqui tá dando pra perceber ó vendo ele tremendo? então é isso rapaziada esse daqui é o ponto da embreagem certo? vou colocar aqui no ponto morto e é isso vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado e aprendido e é nóis rapaziada e é isso aí e é isso aí é isso aí é isso aí e é isso aí